e aí a canhona bonita lá chique é vai embora bichona vai 580 e aí galera olha só volvão 700 não tinha visto o volvo 700 não em qual que você prefere o scanner ou volvo olha que bonitão é um volvão 700 fh16 vou filmar ele de volta e vamos ver se consigo pegar ele aqui de lado o volvão 700 bonito hein aí a carretinha no muc ainda bonito